Olá pessoal, tudo bem? Quem acompanha o meu canal sabe que de tempos em tempos sempre rola uma receitinha legal e bacana aqui no canal. E hoje eu vou mostrar a receita de um drink bem legal que tem como principal ingrediente Skull Beats Sense e leite condensado. É uma receita que com certeza você vai fazer e vai adorar. Confere os ingredientes e como preparar. Bora lá! Duas Skull Beats, pode ser de garrafa ou de lata, leite condensado da marca de sua preferência, um limãozinho, gelo à vontade e para finalizar e dar um grau, uma dose de vodka. Então bora preparar nossa receita aqui pessoal. Não tem muito segredo, eu aqui já exprimi o limãozinho para ganhar tempo, é só jogar tudo dentro do edificador e bater. Vamos colocar aqui o limão primeiro, botar o gelo aí também para não ficar muito por cima, o gelo é à vontade. Eu já coloquei o limão, o gelo, vou botar aqui o leite condensado, você pode colocar também à vontade. Pode estar colocando uma caixinha cheia se você gosta de mais doce ou meia caixinha se gosta menos doce. Vamos colocar aqui também o Ice-Cull Beats, no meu caso aqui duas latas. Ficou um pouco de leite condensado aqui na minha xícara, que eu coloquei para botar um pouquinho aqui para dissolver para não ficar muito. Aí beleza, não vamos perder o leite condensado, né? E pessoal, aqui para ficar um pouquinho mais quente, eu coloquei uma dose de vodka. Mas caso você não queira, prefira mais fraco, você não precisa colocar vodka, somente com o Scull Beats Sense aí já fica legal. Mas a vodka vai dar um toque a mais aí na nossa bebida. Agora fechar bem aqui e bater. E está pronto, pessoal. Agora é pegar uma taça aí e servir. E rinde bastante, como eu comentei. Aí você vai vendo se você achou que ficou um pouco doce, pode estar mais doce de leite. Se você achou que ficou um pouco fraco, você põe aí uma vodka. E é isso aí, pessoal. Estejam servidos. Fica uma delícia. Vale a pena você fazer e experimentar. Tá, jóia? Essa foi a receita do Frozen aí. Bem bacana com o Scull Beats Sense, uma dose de vodka e leite condensado. Valeu? Espero que tenham gostado. Se quem gostou do vídeo, deixe seu joinha. Quem não é assinante do canal, inscreva-se aí no botão. Inscreva-se para estar recebendo novos vídeos. E claro, deixe seus comentários aí que eu vou estar respondendo a todos. Abração, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.